Bom dia, meus amores! Tô aqui no passeio público Eu queria sentar ali no meu toquinho que eu sento sempre pra conversar um pouquinho com vocês mas tá tudo molhado, tem chovido bastante, né? Então eu falei, bom, vou falar um oizinho pra eles, né? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o pedido da Matilde que ela falou pra mim, falar um pouquinho sobre medo medo de mudança Então eu vou fazer uma breve reflexão aqui sobre esse tema e vamos ver se eu consigo ajudar ela e outras pessoas Eu já fiz vários vídeos sobre medo, não nesse canal aqui falando sobre medo, porque o medo é um assunto bem abrangente, né? Então vou voltar pra cá Lá tem mais gente, daí fica chato falar perto dos outros Eu gosto de caminhar sozinha, sabe? Então, gente, o medo, ele é bem abrangente, né? Mas vamos tentar refletir um pouquinho sobre o medo e ver se eu consigo ajudar não só a Matilde mas outras pessoas também que estejam passando por essa situação agora Então eu vou virar a minha câmera aqui e a gente vai batendo um papo, tá bom? Eu queria trazer o meu tripézinho dessa câmera aqui porque às vezes eu ando e fica fazendo assim, sabe? Porque ela tá na minha mão, sabe? Não tá com o tripé Apesar dela ter uma estabilização mas aí acaba que não fica boa a gravação, sabe? Vocês sabem que eu sou meio perfeccionista, né? Então acaba me deixando meio incomodada quando eu posto o vídeo que tá meio chacoalhando Então vocês não relevem É, vocês não relevem Vocês relevem, então se não sair aquela aquela gravação perfeita, tá? Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre o medo Tem uma frase da Clarice Lispector que eu sempre, eu gosto muito da Clarice Lispector, sabe? Uma escritora Não sei se alguém conhece Acho que sim, né? Porque ela é bem conhecida Ela fala assim num dos livros dela Ela fala Tenho medos bobos e coragens absurdas Então eu me espelho muito Eu acho Eu sou muito assim parecida com ela em algumas coisas que ela escreve, sabe? E realmente assim eu analiso a minha vida e eu sou uma pessoa assim que às vezes uma coisa que é tão simples pras outras pessoas eu sinto medo E às vezes uma coisa que pras pessoas falam Meu Deus, que corajosa que você é de fazer isso Pra mim eu faço sem medo Quer dizer não é sem medo já vou chegar lá Mas de qualquer forma o medo ele é um instinto natural do ser humano Então antes de qualquer coisa é isso que você tem que entender que o medo faz parte do nosso da nossa condição de humana O medo ele é um mecanismo de defesa e de proteção do ser humano Isso daí já ele já é esse instinto já inerente ao ser humano porque o medo nos protege Porque imagina se eu não tivesse medo e quisesse voar subir num prédio de 15 andares Ah, vou saltar vou voar, né? Então o medo não me permite que eu faça uma coisa dessa porque realmente eu sei que se eu fizer isso eu vou cair lá de cima eu vou morrer, né? Então o medo ele protege a gente Então é isso que a gente tem que entender que o medo ele faz parte do ser humano da vida do ser humano Uma vez que você compreendeu isso então você fala mas por que que eu sinto medo? Aí gente entra o autoconhecimento você tentar entender o porquê desse medo porque existem medos que são reais e medos que são imaginários O que são medos reais? Por exemplo eu tô numa rua à noite sozinha e vem vindo um homem na minha direção Esse medo é um medo real porque realmente eu não sei quem é aquela pessoa pode ser uma boa pessoa como pode também não ser uma boa pessoa Então esse medo vou voltar pra cá de novo Hoje nós vamos ficar meio que pra lá e pra cá que tá bem lotado aqui o passeio público Então eu não quero falar muito perto dos outros ali, né? Que meio chato Então esse medo, gente é um medo real porque você não sabe se essa pessoa é uma boa pessoa ou não Então aí entra aquele medo de proteção que é um medo real que você tem numa situação que você tá vivendo e que realmente pode acontecer uma coisa ruim Por exemplo ele pode ali vir se assaltar ou ele pode então vir de encontro com você você sendo uma mulher sozinha Então é um medo real que você tem que ter porque ali naquela situação você não sabe o que esperar daquela pessoa Agora você tá num dia tranquila assim que nem eu tô aqui no parque aí eu vejo uma pessoa caminhando ao meu lado é normal sentir medo estando num lugar público e com um monte de gente quer dizer é um medo imaginário porque é improvável que aconteça alguma coisa ruim então esses medos imaginários eles acabam prejudicando a pessoa porque eles acabam paralisando então aí entra o autoconhecimento o que que você está sentindo medo qual é o medo que você está tendo nesse momento bom dia qual é o medo que você está tendo nesse momento é um medo real provavelmente não então você tem que começar a questionar esse medo qual é o medo dessa mudança que você tá tendo será que esse medo não é um medo de julgamento geralmente o medo de mudança algum tipo de mudança que você tem que fazer geralmente não tô falando que é sempre porque cada caso é um caso por isso que eu falo que entra o autoconhecimento porque você tem que analisar qual é o seu medo então geralmente esse medo de mudança de tomar uma decisão pra mudar alguma situação é um medo de ser julgado é um medo de dar errado dentro de um padrão de certo e errado porque se você analisar não existe certo e errado então é um medo que dê errado a sua mudança e as pessoas te julguem geralmente essas pessoas são os familiares são amigos próximos relacionamentos então esse medo está intrinsecamente ligado com o medo de julgamento então aí o que você tem que fazer começar a analisar e modificar esse padrão de colocar na mão do outro a responsabilidade pela sua vida porque quando você coloca na mão do outro fica essa situação de você não querer errar de medo que o que o outro vai pensar se caso der errado a minha vida se caso der errado essa mudança que eu fiz então aí você coloca na mão do outro o seu motivo de felicidade então por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é imprescindível pra você ser feliz né porque quando você começa a ser feliz com você mesmo as suas decisões sejam elas certas ou erradas não vão depender da opinião dos outros vai depender do que você da sua felicidade do que você está sentindo se está sendo bom ou não vou pegar um exemplo aqui as pessoas muitas vezes acham que eu não tenho medo por eu ser uma pessoa sozinha e tomar as minhas decisões vou pra lá e vou pra cá pego avião desço no outro país volto pra cá largo o emprego faço isso quer dizer as pessoas olham e falam meu Deus que mulher corajosa mas não é gente simplesmente eu venço o meu medo quando foi pra eu mudar pra Portugal eu fui um planejamento ali de praticamente um ano que eu planejei pesquisei isso é muito importante antes de você tomar uma decisão principalmente uma decisão de mudança mudança de trabalho mudança de país mudança de cidade é importante que você tenha um planejamento dessa mudança então pesquisar os hábitos locais pesquisar ali o custo de vida pesquisar se você vai ter trabalho ali na região como que você vai se manter pesquisar tudo pesquisar tudo antes de tomar essa decisão então quando estava pra eu mudar pra Portugal que eu decidi que eu larguei o trabalho na farmácia que eu comecei a trabalhar com a internet empreender pela internet eu comecei a pesquisar e até hoje eu estudo gente até hoje eu ainda continuo estudando não só no caso pra mudanças né mas pelo meu trabalho mesmo que isso me exige que eu faça hoje um estudo constante porque o marketing digital a internet ela está mudando constantemente então eu tenho que investir em conhecimento tudo até pra que eu possa me manter no mercado então quando foi pra mudar pra Portugal eu senti muito medo ansiedade a mil eu sou uma pessoa muito ansiosa só que a minha ansiedade eu controlo ela eu controlo através do que das minhas ferramentas que eu tenho florais de bar aí eu vou cair naquilo que eu falo sempre do autoconhecimento que você vai usar ferramentas que vão te ajudar como roponopono quando eu vejo que eu estou muito ansiosa eu faço intensifico roponopono eu aplico reiki eu sou reikiana então eu uso as ferramentas que eu tenho qual é a ferramenta que você tem disponível hoje o importante é você usar a ferramenta então por exemplo se eu coloco uma técnica aqui no no canal não adianta você só ver o vídeo eu estou falando isso porque eu já fui assim também sabe gente eu assistia vídeo atrás de vídeo vídeo atrás de vídeo tendo todas as ferramentas comigo e não usava então não adianta só ver assistir um vídeo e não fazer a técnica você tem que por exemplo estou falando que o recurso mais rápido que você tem hoje é o roponopono não adianta só eu falar e você assistir o vídeo e falar que legal é mesmo vou fazer vou fazer mas nunca faz começa com o que você tem se você tem não tem um japa mala para fazer faz com o dedo sinto muito me perdoa eu te amo sou grata sinto muito me perdoa eu te amo sou grata sinto muito me perdoa eu te amo sou grata começa assim quando você começa a fazer uma coisa o próprio universo vai conspirando para que a sua vida comece a andar entendeu e automaticamente o medo vai se dissipando então você começar a fazer até tem uma outra frase que eu falo sempre que é dê o primeiro passo o chão Deus coloca na sua frente ou então dê o primeiro passo você já não está mais no mesmo lugar então tudo isso você tem que começar a criar essas frases dentro de você para que você vença esse bloqueio seu se você está por exemplo com medo de dar errado questione o que é certo o que é errado se eu for para lá e não der vamos supor que a pessoa está querendo mudar de cidade de país no meu caso lá quando eu fui para Portugal eu passei um monte de perrengue quando eu fui para lá depois qualquer dia eu conto os perrengues que eu passei lá no começo então quando eu fui para lá eu falei assim o que de pior pode acontecer eu indo para Portugal largando tudo aqui indo para Portugal chegar lá não gostar e voltar guardar um dinheiro como eu disse tem que ter o planejamento guardo um dinheiro compro a passagem de volta e recomeço no Brasil e estou assim desde quando estou assim desde 2017 que eu fui para lá em Portugal primeira vez então já faz mais de sete anos que eu fui para lá então voltando aqui no medo quando eu fui eu fiquei com muito medo eu fiquei com ansiedade muito aflorada porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá por mais que o desejo meu fosse um desejo ardente fosse um desejo forte de conhecer lá de viver a cultura do local eu não sabia o que eu ia passar lá tanto é que como eu disse eu passei vários perrengues lá mas o sonho ele tem que ser maior o desejo ele tem que ser maior do que o seu medo para você poder vencer esse medo então você vai questionar se esse medo é real ou não por exemplo no meu caso ali a ansiedade desse medo meu era um medo imaginário porque eu estava criando cenas na minha cabeça que poderiam dar errado mas eu esquecia de criar cenas que poderiam dar certo também tanto é que deu tanto é que eu fico para lá e para cá porque eu gosto dos dois países eu fui para Portugal não para fugir do Brasil nem por causa tanto é que eu amo o meu país e venho sempre para cá eu adoro o meu país então muitas pessoas questionam por que você não fica só lá eu amo lá e amo cá gente então estão barulhentos mas estão competindo aqui né eu queria passar lá naquela pontinha com vocês mas meu Deus que brabeza estão competindo comigo aqui eu estou falando no ouvido e eles estão gritando estão bravos estão não estão fazendo protesto é um amor né bom dia bom dia então gente eles estão gritando aqui estão fazendo fazendo como fala estão fazendo competição comigo quem fala mais alto eu queria passar nessa pontinha aqui com vocês mas está fechada achei que tivesse aberto mas fechado para manutenção ainda enquanto esse dia vier aberto eu vou passar lá então voltando aqui gente então quando foi para eu ir eu ficava só pondo coisa ruim na cabeça não é que eu ficava pondo coisa ruim fazendo pré-ocupação então eu pré-ocupava minha mente com o que poderia acontecer sendo que na verdade metade do que eu pensei que poderia acontecer não aconteceu eu sempre fui muito bem tratada lá em Portugal tive pessoas lógico teve casos né de eu ser maltratada por um ou dois duas pessoas teve mas isso aí aqui no Brasil eu sofro também muitas vezes eu vou num lugar e não sou bem tratada num lugar então isso daí é questão de ser humano ser humano você vai encontrar às vezes as pessoas falam para mim como que é Curitiba Curitiba é igual onde você está você vai encontrar aqui pessoas boas e vai encontrar pessoas que não são tão boas lá a mesma coisa então quando você coloca pré-ocupação na sua cabeça você acaba alimentando esse medo então o segredo é você colocar coisas boas acreditar que vai dar certo acreditar que vai ser positiva a sua experiência então esse tipo de medo como eu disse é um medo que você pode contornar eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito ansiosa então ai que coisa mais linda gente só que a minha sede de viver aventuras de viver coisas diferentes ela é maior do que o meu medo é simplesmente isso então o que eu faço eu venço esse medo porque você ter coragem não é você não ter medo mas é você não permitir que o medo ele paralise a sua vida então você tem que questionar esse sonho meu é um sonho meu é um sonho de outra pessoa porque muitas vezes a gente vive sonhos que não são nossos que são sonhos de outras pessoas que a gente admira que a gente acha um sonho legal que a pessoa está vivendo uma vida legal e a gente acaba sonhando o sonho da pessoa só que na verdade aquilo não é o sonho real que a gente tem então tudo isso você tem que questionar e para isso você tem que se autoconhecer não tem outro caminho gente que não seja o autoconhecimento então por exemplo já tem a máxima que fala conhece-te a ti mesmo né então porque quando você conhece você mesmo você abre um horizonte maior e você vence mais facilmente os seus medos porque o medo ele é como eu disse uma parte do ser humano né então é isso que eu faço para vencer os meus medos então por exemplo eu falei essa questão ali de Portugal porque foi uma mudança muito radical que eu fiz uma mudança de país então realmente ali as pessoas falam meu Deus você é corajosa você atravessou o oceano atlântico sozinha você viaja para outro país que nem Espanha mesmo fiz dois meses eu viajei pela Espanha inteira sem falar o espanhol falava um portunhol muito mal falado mas eu gente foi o país mais maravilhoso que eu viajei até hoje se bem que eu fui pouco países né só Brasil Portugal Espanha e Itália que eu conheço alguma coisa mas eu fui para lá e foi muito agradável a minha experiência na Espanha foram dois meses sem falar o espanhol e sozinha fui para lá fiz as minhas coisas não passei fome comi às vezes comi a coisa errada porque eu pedia a coisa não era aquilo que eu queria mas foi o que a pessoa entendeu e me deu então gente é isso é não levar a vida tão a sério também esses erros e acertos são só seus nós temos uma vida para ter uma experiência aqui na Terra e essa experiência desde que você aprenda com ela e evolua como ser humano é uma experiência válida independe se para o outro ela é certa ou errada tem muita gente que olha para mim e me julga julga que a minha minha vida não é uma vida satisfatória ao ver dessa pessoa e eu sou sincera com você eu também tenho coisas minhas que eu acho que não estou feliz com alguma coisa mas o que eu posso fazer então para mudar isso que eu não estou feliz por exemplo mais um medo que eu fiquei esses dias eu queria comprar um curso que o curso é caro e eu acabei falando ai meu Deus e agora eu não estou podendo esse curso está caro não sei o que daí eu fiquei pensando poxa vida não vai ser para o meu trabalho não vai ser para melhorar o meu trabalho para eu aprender mais para levar mais recursos para os meus alunos então por que não investir porque não pensar com a mente de empreendedora em vez de pensar com a mente de gastadora porque se você pensar pela mente que você está gastando você fica com medo ai meu Deus pode faltar ai meu Deus e agora vou ficar apertada mas se você pensar que o universo ele é abundante infinito e que esse gasto que você está tendo ele é um investimento e que esse investimento vai trazer benefício não só para você mas para outras pessoas ao seu redor não tem porque ter medo então eu fui lá e investi no curso estou fazendo um curso maravilhoso fiquei com medo de não gostar do curso mas é um curso muito bom então estou fazendo o curso e foi uma coisa que eu fiquei com medo também e que eu acabei vencendo esse medo e investindo nesse curso então o medo ele faz parte faz parte da minha vida faz parte da sua faz parte desses moços que estão aqui correndo faz parte da nossa vida como ser humano porque o medo ele nos protege então o que você tem que fazer avaliar esse medo ver se ele é um medo real ou não que geralmente como eu disse não é e como esse medo de mudança como eu disse também ele geralmente está ligado ai sentar um bocadinho que olha que coisa mais gostosa gente esse medo geralmente está ligado ali ao medo de não dar certo você ser julgado então analisar tudo isso fazer as ferramentas que você tem de autoconhecimento no momento e intensificando isso e mudando a sua maneira de pensar e fortalecendo para que você possa ter suas atitudes sem ter tanto medo porque o medo sempre vai existir mas ele pode ser contornado você pode contornar esse medo e ser mais feliz porque você contornando isso você vai ficar menos ansioso menos ansiosa e vai então tomar suas decisões de forma ali que você possa viver os seus sonhos e é isso gente então o vídeo de hoje foi só para fazer mais uma reflexão aqui para a Matilde que ela pediu eu vou embora agora eu vim só caminhar também aqui como eu disse eu queria fazer um vídeo aqui porque em casa às vezes o vizinho escuta tudo e também tenho aulas para gravar lá e eu já vou ficar gravando o dia inteiro aula lá então não quero fazer tanto barulho lá no prédio não é que é barulho mas eu vou estar falando o tempo todo lá e acaba às vezes interferindo ou atrapalhando a vida do outro então quando você mora em sociedade você tem que se preocupar nesse sentido de atrapalhar os outros mas não no sentido de por exemplo estão me julgando porque eu estou dando aula não esse é o meu trabalho e eu tenho que dar aula eu tenho que gravar é o meu trabalho gravar aulas então infelizmente se a pessoa achar que eu estou lá falando sozinha em casa ou alguma coisa assim eu tenho que vencer isso também não permitir que eu me deixe levar pelo julgamento da pessoa é uma coisa fácil não é uma coisa fácil eu também tenho dificuldade também tenho coisas minhas que eu quero vencer como por exemplo essa coisa de me preocupar se os outros estão pensando isso ou aquilo de mim são coisas que eu também trabalho diariamente mas como eu disse para vocês eu parei de assistir somente os vídeos estou falando que eu não assisto mais assisto aulas assisto vídeos invisto em cursos de autoconhecimento até para que eu possa crescer só que eu uso o que eu estou aprendendo agora eu acabo fazendo o que eu estou aprendendo e não só assistindo e fazendo com aquilo fique só na mente então porque a gente tem que ter a ação então a fé ela é acreditar e mais agir então você tem que agir tem que fazer a ação de se autoconhecer usando as ferramentas que você tem bom gente eu deixo um grande abraço Matildo espero que eu tenha te ajudado aqui com essa pequena reflexão que eu fiz não sei se o seu medo está incluído nisso que eu falei aqui esse medo de mudança que é o medo de ser julgado medo de ser mal interpretado ou medo de dar errado porque o medo de dar errado como eu disse ele está intrinsecamente ligado ao medo de ser julgado então que você questione tudo isso dentro de você e veja realmente se esse sonho é seu se não é seu qual é o sonho que você tem se você não está preocupada se não der certo os seus sonhos você depois vai ser julgado por as pessoas que estejam aí ao seu redor gente eu deixo um grande abraço beijinho até o próximo vídeo tchau